Eu estou conversando hoje com a arquiteta Alessandra Brajion e a gente está mostrando um apartamento, o projeto dela, aqui em São Paulo e que tem um projeto bem bonito. Vamos falar agora de um outro parceiro da Alessandra, que é a Deusa Arte, que é uma empresa especializada em mármores e granitos. Eles fazem tudo disso, é isso? Eu adoro. Eles têm um diferencial, eles fazem não só parte de mármore e granitos, mas ele tem uma linha de corte especial. Eles trabalham tanto em quartos como porcelanato. Então, nesse apartamento, nós usamos aqui no lavabo o travertino romano bruto, que entrou no piso e fizemos as cubas esculpidas. Tem banheiro do casal também, que usamos mármore piguês e cubas esculpidas. E na cozinha, a gente usou o granito preto absoluto. No tampo da cozinha. Mas a Delta Arte, o grande diferencial é isso mesmo. Os cortes especiais, a lareira, quando a gente faz recortada, em porcelanato, em mármore, os quartos... Então, assim, qualquer desenho que você entrar para desenvolver uma peça para ele, desde a colocação de revestimento, como as cubas e peças, eles fazem de tudo. E é o importante, eles têm um acabamento bom. Isso daí exige, porque às vezes a gente faz uma cuba linda, toda esculpida, então você tem que ver ali a emenda da peça, porque o porcelanato, às vezes, é de... São peças pequenas, dá desnível, alinhamento de rejunte com o rejunte do piso. Então, tem que ter todo um cuidado na hora que você vai montar isso. E a Delta Arte é bem atenciosa a isso, né? É minucioso esses detalhes. Estou feliz. Que bom. E aqui na cozinha você usou bastante preto, né? É, eu usei bastante preto. Era uma... o proprietário, né, na época queria, né... O primeiro. Tipo, de tonalidade. Então, era uma... a gente usar madeira clara, né, que a gente usou aí o Note Natural, o Note Califórnia, e com preto. Então, a gente usou granito preto, então entramos com vidro preto, e no contexto ali, é uma cozinha que, se você entrar, se falar, não é escura. Ao mesmo tempo, é aconchegante, por causa que a gente neutralizou ali com um MDF mais claro. Tá super bonito. E nos quartos, a Alessandra usou muito papel de parede, muita cortina, enxaval lindíssimo, e tudo em tons claros, né? É. O que é legal, assim, às vezes, no ambiente, você vê a tonalidade dos ambientes, eles se integram um com o outro. Então, às vezes, eu até brinco. Às vezes, você tá enjoado um pouco da composição num quarto, você pega, passa pro outro. Então, o único que deu uma diferenciada foi o quarto de hóspedes, que a gente entrou ali com neutro também, mas com alguns detalhes com amarelo, né? Um amarelo mais forte, mas a base toda também é neutra. Mas, assim, tá lindo. Todos os dormitórios são bonitos, né? E a Alessandra tem um outro fornecedor, que é a Smart Cinema, que cuida dessa coisa do áudio, do vídeo, de automação e tudo mais, né? Isso. A Smart Cinema, ela faz toda essa infra, né, do home theater, de elétrica, não só a parte de automação, né? Deixar em todos os ambientes a internet, televisão com internet, som ambiente. E a automação, que hoje a gente usa muito, né? Foi-se a época que, às vezes, as pessoas tinham medo. A automação é algo mais caro? Não. Hoje ela entra como qualquer outra reforma que você vai fazer. A Gesso já entra junto essa parte também de automação. Então, ele tem todo esse cuidado de deixar, assim, a casa funcionando. Então, quando vem a equipe ali de uma, né, de um Sky, vem e só pluga, né? Toda a infra, né, fica pronta. E, assim, é uma coisa que dá um resultado muito bacana, né? Porque o áudio e o vídeo faz parte do nosso dia a dia, né? Faz. E tem que funcionar direitinho. Faz, faz, faz. Todos os aparelhinhos, assim, tá tudo funcionando. Tem que tá tudo funcionando. De você entrar num ambiente da tua casa, entendeu? Abrir o teu note e tá a rede funcionando bem, tá tudo Wi-Fi, né, nos ambientes. Então, ele tem esse cuidado que hoje é primordial, né? Essa parte, essa infra de elétrica. E depois a gente complementa com, né, com automação. Então, com tudo automatizado ali pelo teu celular, pelo teu iPad ou pelo, né, um tablet. Então, esses são os benefícios que vêm hoje. Hoje as varandas são grandes, persianas, então tudo automatizado. Então, a Smart Cinema faz isso pro escritório. Tchau. 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 A Delta Art atua no mercado há mais de 22 anos e vem se destacando pelo compromisso e pela qualidade de seus produtos, além do amplo conhecimento em cortes, acabamentos, pisos personalizados e instalações dos mais variados tipos de mármores e granitos. Há cerca de 10 anos, introduziu em seu portfólio uma divisão de cortes especiais e beneficiamento em porcelanato, bem como rodapé, lavatórios, bancadas, nichos, grelhas, ralos, cortes com jato d'água, como insertes vazados e baixo relevo, entre outros. A Smart Cinema é uma empresa com mais de 7 anos no mercado e busca tecnologia de ponta para oferecer aos nossos clientes produtos e serviços de altíssima qualidade. Também contamos com uma equipe técnica altamente qualificada. Trabalhamos com as melhores marcas no mercado e fornecedores conceituados em automação, áudio e vídeo, vendendo produtos de qualidade e de última tecnologia e garantia de pós-venda. A Smart Cinema realiza parcerias com arquitetos, decoradores e designers de interiores. Também é possível a demonstração e apresentação do conceito de áudio, vídeo e automação para os profissionais da área em seus escritórios ou no showroom, que também pode ser utilizado para demonstração aos seus clientes. Para facilitar todo o controle do sistema de automação, programamos tudo no iPad e iPhone. Assim, fica tudo mais fácil e divertido para assistir um filme, ligar um ar-condicionado, iluminação e demais equipamentos. A Decobela é uma importadora de papéis de parede coreanos desde 2011, que está alinhada ao crescimento e sofisticação do mercado interno e externo, garantindo aos seus revendedores o acesso a produtos de alta qualidade e design. Os papéis de parede importados pela Decobela são exclusivos, fabricados com palha, mica, fios, tecidos, além de serem únicos. O fato de não conterem produtos químicos nem inflamáveis, sendo 100% natural. É um produto criado dedicado àquelas pessoas que se importam e se preocupam principalmente com a saúde e bem-estar. Graduada em arquitetura pela FAAP, com especialização em decoração de interiores pela Associação Brasileira de Arquitetura, Alessandra Brajion atua como arquiteta e decoradora há 17 anos, 12 deles à frente da empresa AE Arquitetura, da qual foi sócia desenvolvendo e conduzindo projetos residenciais e comerciais com estilo contemporâneo e soluções de vanguarda. Entende que a decoração deve ser feita para perdurar, mas também para refletir o momento cultural e os sonhos de seus clientes. E na busca do equilíbrio, embasado nessas três premissas, vive renovando-se na arte arquitetônica. Alessandra, eu quero te agradecer por ter trazido para a gente esse apartamento. Você sabe que eu gosto muito de fazer esses trabalhos, né? E a Alessandra, assim, ela é tão carinhosa com o programa que tudo dá certo com ela, nada dá errado, né? Obrigada, Sevilha, mais uma vez, por poder mostrar. E super feliz de ir para os fornecedores, poder falar de toda a equipe, porque meu trabalho não é nada sozinha, né? Eu preciso de todo mundo ali para poder executar bem meu trabalho. E eu acho que aí é um conjunto mesmo, são com todas. Obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.